Fala aí moçada, tudo certo, beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente seguir falando de Grêmio, para a gente falar sobre esse mercado, essa reta final de mercado de transferências, um balanço do que aconteceu e claro projetar o jogo contra a equipe do Cuiabá. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Moçada, vamos lá, antes de falar sobre o jogo, vamos falar sobre essas movimentações do mercado do Grêmio, que terminou ontem, fechou a janela de transferências nessa sexta-feira, o Grêmio fazendo anúncios e saídas. Então a gente vai falar sobre isso a partir de agora. O resumo que a gente faz, qual é? O Grêmio traz o Rafael Cabral, manda o Gabriel Grando para o Cruzeiro. Por que o Grêmio faz este negócio? O Gabriel Grando é um goleiro que ainda tem o espaço para ser vendido, a questão é de empréstimo até o final do ano. O Rafael Cabral chega para o Grêmio com o valor de passe fixado em um milhão de euros, com o contrato até o final do ano. O Gabriel Grando vai para o Cruzeiro. O Grêmio entende que o Cruzeiro pode ser uma vitrine para o Gabriel Grando, que não teria oportunidades para jogar no Grêmio nessa temporada. O Grêmio quer negociar o Gabriel Grando. Apenas clubes médios e pequenos da Europa fizeram propostas pelo Gabriel Grando até agora. Nada que agradasse ao Grêmio. Então o Grêmio empresta para o Cruzeiro, o Cruzeiro usa o Gabriel Grando, acaba se tornando uma vitrine, e aí até o final do ano pode surgir alguma situação para que o Grêmio negocie em definitivo e lucre alguma coisa com o Gabriel Grando. Da mesma forma, fica com o Rafael Cabral, 33 anos, já não tem mercado de futebol europeu, e se o Grêmio quiser ficar em definitivo com ele no final deste período de empréstimo, paga um milhão de euros para o Cruzeiro e fica com o Rafael Cabral em definitivo. Então essa é a situação envolvendo essa chegada do Rafael Cabral, que vai disputar espaço no time do Grêmio. Óbvio que ele não chega como titular, o Marquesinha é o titular do time do Grêmio, mas ele chega para brigar por uma posição, brigar por uma situação aí nesse elenco do Grêmio. Da mesma maneira, chega a Edenilson, né? Chega com um contrato em definitivo, ele que rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro, ou seja, o Grêmio não pagou nada para o Atlético Mineiro, contrata o Edenilson, que assina o contrato com o Grêmio até o final de 2025, ou seja, ele assina um contrato de um ano e meio com o Grêmio. É um jogador que chega para o Grêmio para ser aquela figura que o Renato está procurando há muito tempo, que é a figura do meia pelo lado direito, que vai ajudar a marcar, que vai ajudar a chegar na frente. Vamos de novo, né? Fazer aquilo que o Ramiro fazia no time do Grêmio. O Grêmio tentou isso com o Duqueiroz, ele não é esse jogador, então agora fica essa expectativa que o Edenilson faça isso. O Edenilson, ele vem de lesão, né? Uma luxação no cotovelo, então por isso até ele ficou afastado dos últimos jogos do time do Atlético Mineiro, mas ele já disse que está recuperado e com isso ele acaba ficando à disposição assim que o Renato desejar, ou assim que o Renato imaginar ser necessário, ele fica à disposição. É claro que nem Rafael Cabral e nem Edenilson ficam à disposição para o jogo de La Plata, ou ficam à disposição para Libertadores, porque eles só podem ser inscritos caso o Grêmio passe para a próxima fase da competição. Mas a grande surpresa foi a venda do Cuiabano, né? O Grêmio aceitou a proposta do Botafogo e vendeu o Cuiabano para a equipe carioca, confirmado pelo Antônio Brum na Rádio Gaúcha na noite desta sexta-feira, Botafogo pagando entre 7 e 8 milhões de reais para o Grêmio, para um jogador de 21 anos. Eu sei que a torcida do Grêmio se dividiu nessa situação, eu estava acompanhando as manifestações nas redes sociais. A torcida do Grêmio se dividiu. Por que o Grêmio aceitou a proposta do Botafogo? Primeiro, o Cuiabano tem contrato encerrando no final do ano. Então, a partir do meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato de graça. Ele não é a primeira opção no Grêmio. Jogou agora porque o Reinaldo e o Mike estão machucados, mas ele não é a primeira opção no Grêmio. E não estava tendo acordo para renovar o contrato com o Cuiabano. O Cuiabano é daqueles jogadores que, aos 21 anos, ele tinha contrato com o Grêmio, do segundo escalão de contrato, se a gente for pensar de baixo para cima, do primeiro escalão, o mais abaixo, é dos jogadores que sobem da base, e o segundo é aqueles que sobem da base, mas que já tem em alguns jogos. O Cuiabano estava nisso. Então, não era um salário alto. Para renovar, ele estava pedindo um salário bem mais alto. No Botafogo, ele vai ganhar essa valorização. Então, o jogador, quando o staff do jogador chegou para ele, dizendo dessa proposta, do valor que ele iria receber, é óbvio que ele comunicou à direção do Grêmio que ele estava disposto a aceitar. O Grêmio vende 100% do jogador e fica com 20% de mais-valia. O que significa isso? Se ele for negociado pelo Botafogo, por um valor acima desses R$ 7, R$ 8 milhões, o Grêmio ganha 20% do valor que ele valorizar. Desculpa a redundância. Mas do valor que ele valorizar. Ou seja, se ele foi vendido por R$ 8 milhões, daqui a pouco o Botafogo vende ele por R$ 15 milhões, o Grêmio ganha 20% dessa diferença do R$ 8 para o R$ 15. Então, essa é a jogada que o Grêmio faz com relação ao Cuiabano. Então, agora, o Grêmio, sem o Cuiabano, é um jogador vendido para o Botafogo. Fecha a janela de transferências. O Grêmio agora mira o meio do ano, a janela forte de meio de ano, onde o Grêmio vai fichar, o Grêmio vai investir. Não dá para descartar dois nomes na janela de meio de ano. Presta atenção. Não dá para descartar dois nomes do futebol brasileiro na próxima janela do meio do ano. O zagueiro Luan, que é um desejo do Grêmio, sim, eu sei que tem gente, colegas que estão falando, ah, porque não vem, porque ele já renovou. Sim, ele renovou o contrato neste ano com o Palmeiras. Renovou o contrato até ano que vem. O Palmeiras está contratando dois zagueiros que chegam no meio do ano. Então não dá para descartar. O Grêmio vai, sim, fazer uma nova investida no meio do ano para tentar contratar o Luan, zagueiro do Palmeiras. E não dá para descartar também o nome do Deverson. Ele está afastado do jogo contra o Grêmio, pelo Cuiabá, foi afastado, recebeu a proposta do Santos, tem acordo contra o clube, acordo verbal contra o clube, é o que diz a direção do Cuiabá. Não dá para descartar o nome do Deverson se surgir no Grêmio no meio do ano. E aí pagando um valor bem abaixo do valor de multa porque no final do ano ele sai de graça da equipe do Cuiabá. O Grêmio enfrentando o Cuiabá com um time bem descaracterizado, todo mundo sendo preservado para o jogo de terça-feira, a Batalha de La Plata, o jogo que vai definir a permanência do Grêmio dentro da Copa Libertadores da América. Moçada, a gente fica atento a todos os detalhes e trazendo tudo para vocês aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia, um bom jogo a todos e até o próximo vídeo.